O homem foi fazer as compras, foi no supermercado, foi 8h16 da tarde, olha, da noite, boquinha da noite. Você tá vendo o homem voltando do supermercado, foi abordado por dois homens e uma motocicleta. O carona desceu da moto, anunciou o assalto, tá? Voltou pra moto e fugiu como se nada tivesse acontecido e ainda ameaçou atirar. Ó, não venha não, senão atiro. Olha aí, ó. Não venha não, senão atiro, voltando do supermercado. Eu já registrei aqui no programa de semana passada pra cá, de ontonto pra cá, gente, indo colocar o lixo na porta de casa e ser baleado. É, indo na farmácia, perder o que tem, porque a farmácia vai ser assaltada, se você estiver dentro da farmácia, você perde o que tem também. Eu já abri o programa com assalto a um supermercado lá em Bahia, lá no bairro da Imaculada. E aí, diante da bandidagem a onda, a pulverização, o bafo, a baforada da criminalidade, tá assim, ó, tá mais do que a Covid, tá baforando mais do que a Covid. O que é que você tem feito pra mudar a sua rotina? Você mudou a sua rotina em alguma coisa? Quando chega em casa, arrudei o quarteirão antes de abrir o portão. O que é que você tem feito? Manda pra mim, 988-323311 e diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Bom dia, Erli. Bom dia, coração. Aqui é Vânia, hein, Patos. Ô, Vânia! Aqui em Patos a criminalidade não tá muito diferente daí não, viu? E é? Aqui a gente vai andando na rua até medo de tomar uma bala perdida. A questão de assalto também é a mesma coisa. Vânia tá assim, Vânia. Esse negócio de facção também, tudo perigo. Já chegou isso aí em Patos, Vânia? Tu mora perto de manhinha, Vânia? Eita, senhor, Patos tá desse jeito. Quem te vê, quem te vê, hein? Tem canto da Paraíba. Quem te vê, quem te vê, hein? Eita! Alô? Alô? Bom dia, Erli. Sou nova do Jaguaribe, então. Minha filha, rapazada, tá aqui na esquina da nossa casa. Aqui em Jaguaribe. Jaguaribe. Infelizmente, a violência não é só aqui, não. É nos interiores, em tudo que é canto. Infelizmente, a lei não muda, né? Porque se mudasse, aí sim. Aí ninguém queria roubar ninguém, assaltar ninguém. Jaguaribe já foi tão calmo, né, Dona Vânia? Mais um, tem mais um aí, Júlio? O que é que o povo tá fazendo aí? Manda sua mensagem, 988-3233-11. Ó, lá no João Agripino. Bota a imagem aí, Júlio. Lá no João Agripino.